Terrinha de piscico, quebrada de mil graus Torre, tropa do bebê, tudo dois é nóis geral Terrinha de piscico, quebrada de responsa É a tropa da torre, não vou cair de aponta a ponta É o MC Coringa da Torre, o frenético da rima Divulga! E aí parceira Daiane Alerquina, demorou viu? Tamo junto! É o Coringa na área, de novo representando no rap, tá ligado? É a tropa da torre, é a equipe do mano VB É o MC Coringa! Tamo na atividade, é vida louca de verdade Faquição da Volcádia, 100% lealdade Tamo na atividade, nos corre a mais de mil João Pessoa, Paraíba, Nordeste e o Brasil Babiqueira, droga boa, a qualidade aqui nós tem Se é pra falar de peça, tem pra ninguém, a tropa é louca e o mundo já sabe Alemão tá oprimido, bala na chikungunha, nos ebós de lá no C ECC é um caralho, estado só leva atraso Fiz macinista e pesado, é nova ocádia, tá ligado? É só raça do cão que mete bala em alemão E a equipa aqui da torre tá junto nessa missão No velhoro dos alemão, é tudo com caixão fechado A tropa é perversa, meu velho, causa estrago A equipe periculosa, iaê mano, bebê Pode soltar a vodka que nós faz acontecer É a torre, tá ligeiro, humildade e respeito Sou cria até o fim, honro e bato no peito Quem sabe já tá ligado que os meninos nunca brincam Na pista é os coringa e as parceiras alequinas A paz que sempre rende a sossego dentro do bairro Mas quando o clima tá tenso, tamo sempre preparados Se quer guerra pode vir, se quer paz nós quer também É a torre, nova ocádia, sai da frente, esse é o trem O mercado na ativa, praça, conexão A vila e a mangueira, alemão aguenta não É o MC Coringa, mandando rap pesado Da torre em revelação, na rima diferenciada Já tá tudo calculado, monitorado Nós já chegamos na batalha, no crime organizado Do tráfico vem o lucro, o lucro investe em peça E com as peças é pra torteira dos alemão de miséria A ideia sempre é, se obedece quem tem juízo Mas se tu não entendeu, na bala eu te explico Só lamento pra vocês que tenta nos afrontar Mexeu com uma tropa toda, vai a caça te matar É só cena de terror, os bandidos mata rindo Os criados de pivete já com vários homicídios Se tem dúvida pode vir, tenta que o azar é certo A tropa acostumada, manda alma pro inferno Disposição de mil grau, é a tropa aqui da torre É de três, cinco, sete, quadrada e várias doze O clima, tranquilidade, sossego no dia a dia Firme e forte aqui de pé e focando nas correria Tá tudo ativado e os viciados é bem tratado Pode ir na mangueira, vila, praça ou mercado Uma só conexão, no mesmo objetivo Arruma dinheiro pro bolso e bala nos inimigos Os palhaços em ação, o circo pegando fogo Os bois da torre quando abre o cenário fica louco Na visão não passa nada, é nova alcaide a todos dois É só bandido, raça, alemão, é zero boi Por nós tá quem quiser, contra nós tá quem puder Na hora de troca tiro, é bala até nos gambé A ideia aqui é quente e nunca tem vacilação É a tropa da torre, VB na conexão A ideia aqui é quente e nunca tem vacilação É a tropa aqui da torre, VB na conexão Tá dominado geral, tá ligado? Essa é a tropa da torre Firme e forte na batalha É nova alcaide, é tudo dois Tamo junto aí na missão contra os alemão, viu? O Coringa mandou o papo de novo E aí DJ, divulga! É a equipe Funk Mania, só pancada de mil grau Terrinha de piscico, quebrada de mil grau Tô em tropa do VB, tudo dois é nóis geral Terrinha de piscico, quebrada de resposta É a tropa da torre, nova alcaide a ponta a ponta E aí DJ, divulga!